Olá, meus queridos, tudo bem? É impressionante como agem de forma dissimulada todos desta facção criminosa chamada PT. Se já não bastasse o prejuízo que deram ao nosso Brasil, com tantos roubos e a propagação dessa ideologia comunista, agora, um membro dessa facção, a guerrilheira, sequestradora, assaltante de banco Dilma Rousseff, quer receber uma pensão, mais uma pensão do governo, às custas do suor dos trabalhadores brasileiros. Veja só, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos tem em sua mesa um pedido desta comunista Dilma Rousseff, feito a comissão da anistia. É, veja bem, segundo a revista Cruzoé, esta guerrilheira solicita uma pensão no valor de R$ 10.735,44, porque, segundo ela, ela foi presa e torturada durante a ditadura. Que ditadura? Nunca tivemos ditadura no nosso país? Tivemos, sim, um regime militar que não deu moleza para esses comunistas. Talvez o único erro dos nossos militares foi ter anistiado esses guerrilheiros. Bom, isso já está dando o que falar. Depois da divulgação desse valor solicitado por esta bandida Dilma Rousseff, Muitos parlamentares estão metendo a lenha. Uma delas foi a deputada federal Joyce Hasselman. Em suas redes sociais, ela se refere à Dilma Rousseff como a ex-terrorista. E está mais do que certa. Carla Zambelli foi outra deputada que fez duras críticas a esse pedido ridículo da Dilma Rousseff. Inclusive, já protocolou um pedido para a criação de uma CPI, a CPI da Comissão da Verdade. Só lembrando que Dilma Rousseff já causa um prejuízo aos cofres públicos de quase um milhão de reais por ano por ter sido presidente da república. Um montão de vantagens. Além de uma aposentadoria de R$ 5.189,00, considerada irregular pelo Ministério do Desenvolvimento Social. É óbvio que esta comunista não conseguirá meter a mão em mais esse benefício. Por certo, o governo não permitirá. É o que esperamos, né? Vamos esperar para ver. Estarei aqui acompanhando este caso também. Ok? Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe seus projetos, seus sonhos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho